Olá a todos, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo dentro dos sistemas estruturais e agora o nosso tópico de estudo serão as nossas lajes maciças, que farão parte também do nosso lançamento estrutural. Fica aqui de início já duas solicitações de leitura para vocês, a primeira leitura do livro de concreto armado eu te amo para arquitetos, é do Manuel Campos Botelho, páginas de 32 a 53 e o livro Calvo e Detalhamento de Todas os Usuários de Concreto Armado, Roberto Jorge Carvalho, da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, da página 17 a 60. O primeiro é um pouco mais direto para a nossa área, que nós estamos trabalhando, e recomendo muito que vocês façam essa leitura para vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre esse nosso conteúdo de lajes, tá certo? Bom, para começar o nosso cálculo, nossas lajes suportam o peso próprio dela, mas sobre cartas. Então o cálculo dessa laje é calculado para satisfazer uma equação de equilíbrio, bem como o uso de tabelas e dimensionamento das lajes, tá, questão de marcos para lajes armadas em duas direções e lajes armadas em uma direção. Qual a diferença, tá, a nível de resolução? Esse LA2D que eu coloquei para vocês, nós lemos da seguinte forma, laje armada em duas direções, tá, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor. Para esse tipo de resolução, para a resolução para esses tipos de laje, nós vamos trabalhar com o processo de marcos, tá, um processo simplificado por tabelas e que passa o conhecimento que a gente vai precisar aí para as resoluções mais convencionais, tá, é um processo simplificado, tá, mas ajuda bastante. Tem vários, tá, tem processo de marcos, tem processo de bares, tem processo de bares e exerne, é, eu opto por trabalhar por marcos, tá, nenhum tá errado, todos, cada um leva em consideração por uma coisa um pouquinho diferente, é um dado, uma, uma, uma informação a mais que talvez que um ou outro sistema passe, tá. é, as lajes armadas em uma direção, elas serão calculadas para situações de cálculos de equilíbrio, como vocês fizeram lá em resistência dos materiais, que vocês fizeram, eu achei sistema 1, né, com o professor Vaelci. Então, algumas lajes, que serão as lajes armadas em uma direção, nós vamos aplicar algumas equações que nos remetem àquelas situações que vocês já aprenderam, tá, óbvio que será repassado, será revisado por vocês. E lajes armadas em duas direções, nós vamos trabalhar com o processo de tabela, tá. Para qualquer tipo dessas lajes, independente se é laje armada em uma ou em duas direções, tá, uma coisa vale salientar, nós estamos falando em lajes retangulares. obrigatoriamente são lajes retangulares, nós não estamos falando em lajes em formato circular, em formato em L, nada, só vamos trabalhar com lajes retangulares. Então, o primeiro passo é nós determinarmos quanto de carga aquela laje tem que suportar, qual que é a carga total, conversamos um pouquinho disso em sala de aula, no entanto, a gente simplesmente, é, chegamos, vamos dizer, num acordo do que que a laje suporta, mas não chegamos nos cálculos para isso. Então, precisamos aí encontrar o peso total que a laje vai suportar para a carga essa que ela será dimensionada. Então, o peso total que nós vamos trabalhar com a laje, ela será dado por o peso próprio, mais uma carga permanente, eu coloquei aí como P permanente, mais um Q, que seria uma carga acidental. A carga, essa carga Q, que é uma carga acidental, também vocês podem ver como carga de utilização, que nós conversamos também em sala de aula já. Só para relembrar, resumidamente, a carga de utilização é aquela carga que não está presente o tempo todo na nossa edificação, por isso de carga acidental, mas também pode chamar de carga de utilização por ser aquele tipo de uso que será dado àquela laje. Ou seja, aquela laje está suportando o Q, ou o Q existe sobre aquela laje. Em alguns casos, poderá ainda ter um peso de parede sobre a laje, e o cálculo vai depender se a laje será armada em uma ou em duas direções. Então, nada impede que nós coloquemos paredes sobre as lajes, como já conversamos também. Então, onde? O peso total. O peso total no pano de laje. Entendam o pano como sendo o único elemento da laje. Nós chamamos de pano convencional. E a unidade que nós vamos trabalhar nisso daí é de quilonewton por metro quadrado. Depois eu passo a conversão para vocês. Então, peso total no pano da laje, ou perdão, peso total no pano da laje, quilonewton por metro quadrado. O peso próprio que nós vamos trabalhar também será dado em quilonewton por metro quadrado, e será dado por essa equaçãozinha que está aí logo à frente. Então, o peso próprio da nossa laje será igual a um peso específico do concreto multiplicado pela espessura ou altura da nossa laje. E isso nós estamos tratando de lajes maciças. Tá certo? Então, peso próprio, peso específico vezes altura. O peso permanente aí, que vamos colocar assim, a carga permanente, que seria algo como se fosse um... é aquela carga que existe na laje além do peso dela. Ou seja, uma regularização do nível da laje, uma colocação de revestimento, algo fixado na parte inferior, como sendo as luminárias, como sendo um forro fixado, ou um reboco, um bolso colocado na parte inferior. Então, para a gente não sair... Desculpa. Para a gente não sair calculando, eu vou adotar esse valor como sendo fixo com vocês, e vai valer aproximadamente 1 quilonewton por metro quadrado. Nós vamos trabalhar com 1 quilonewton, tá? Então, pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas são coisas pequenas. Tá certo? E quanto equivale esse 1 quilonewton por metro quadrado? Esse 1 quilonewton por metro quadrado, ele equivale aí a 100 quilos por metro quadrado. Então, ou seja, de carga permanente, além do peso próprio da laje, nós estamos considerando aí que se eu pegar 1 metro quadrado da laje, eu tenho cerca de 100 quilos. E esses 100 quilos são referentes a piso, a regularização, o forro, conforme eu comentei anteriormente. Tá certo? A carga acidental, que é o nosso Qzinho, que é referente ao nosso uso, nós vamos fazer uso da tabela 2 da NBR 6120, de 1980, que é a nossa norma de carregamento. Então, nela será especificado exatamente quais os ambientes que temos na nossa edificação e, em cima desses ambientes, qual carga que temos que utilizar. Então, por exemplo, se é uma laje que vai suportar um escritório, um prédio comercial, não é um escritório. Você vai lá, vai ter quanto que vai ter, qual carga que obrigatoriamente nós temos que considerar isso. é uma instituição de ensino. Então, qual a carga que nós vamos considerar para simular a carga dos alunos. Qual é a carga, se for o estacionamento, se for um shopping. Então, todos os itens estão especificados nessa norma, quanto que nós temos que procurar de carguinha aqui. E aí, pode aparecer também, que é uma carga que nós chamamos de PEPAR, que é a carga de parede. Então, o peso da parede. Então, o peso da parede é calculado de duas formas. Se a laje for armada em uma direção, nós vamos trabalhar com peso específico, base vezes altura, onde esse B aqui é a base ou largura, a espessura da parede, e H é a altura dela. Se for uma laje armada em duas direções, que é o que eu devo trabalhar mais com vocês, nessa laje armada em duas direções aqui, nós vamos calcular essa carga da parede como sendo o peso específico da parede, vezes a espessura, vezes a altura dela, vezes o comprimento. Se eu tiver mais de uma parede incidindo numa mesma laje, eu simplesmente vou somar os comprimentos. Então, base, peso específico da parede, normalmente dado, largura ou espessura, vezes a altura dela, vezes o comprimento total de parede que eu tenho sobre essa laje. E aí eu vou dividir pela área dessa laje. Então, isso daí vai virar uma carga também em quilonewton por metro quadrado. Então, vejam só, o peso específico da parede é quilonewton por metro cúbico, vezes a espessura da parede, que é dado em metro, a altura da parede em metro, o comprimento em metro, tudo isso dá metro cúbico. Metro cúbico com metro cúbico que estava aqui embaixo, cortou, ficou só quilonewton em cima, e a área da laje em metro quadrado fica, portanto, quilonewton por metro quadrado. Logo, essa carga que nós estamos encontrando aqui, nós vamos conseguir somar ao peso total da nossa laje. Então, aí, o peso total da nossa laje fica com uma forma um pouquinho diferente. Fica sendo como o peso total é igual ao peso próprio da parede, mais carga permanente, mais a carga acidental, mais o peso da parede. E aí nós temos a carga total. Deixo aí um exercíciozinho de fixação para vocês, só vocês multiplicarem os valores, jogarem na forma. Eu quero só o peso total de uma laje macia com os seguintes dados. O peso, a espessura dela é de 12 centímetros, o uso dela é uma sala de leitura em biblioteca, mais a frente eu vou explicar para vocês essa tabela. Então, para vocês resolverem esse exercício, vocês já vão ter o conteúdo certinho. A sobrecarga permanente 1 kN por metro cúbico, e eu estou dizendo para vocês que o peso específico do concreto é de 25 kN por metro cúbico. Isso aqui é um peso fixo, não vai mudar. Tá certo? Só quero saber quanto é o peso total. Quero só que vocês façam aquela continha do peso próprio mais permanente, mais acidental. Perceba que nós não temos paredes aqui. Ok? Bom, e por que eu preciso calcular esse peso total? Preciso calcular esse peso total para eu poder dimensionar a minha laje. Eu preciso saber como ela trabalha, e aí sabendo como ela trabalha eu vou dimensionar. Dimensionar significa qual vai ser a espessura dela. Aquela pergunta, eu tenho um vão de tantos metros, qual o tamanho de laje eu preciso? Então, sabendo o peso que vai estar incidindo nela, sabendo o vão que ela vai trabalhar, eu consigo chegar na espessura por umas contas relativamente fáceis. Nós vamos fazer com o auxílio de tabela. Nós vamos trabalhar a tabela de Marcos e depois nós vamos trabalhar a tabela auxiliar do KC ou do KS e as equações diretas. Então, exercício de fixação fica por conta aí de vocês. Lógico que depois eu deixo essa resolução pronta. Então, vamos entrar no método de dimensionamento. O que nós precisamos dimensionar dessas nossas lajes? O que eu preciso chegar de valores? Como que ela trabalha para entender esse processo da nossa laje? Então, aqui nós temos uma animaçãozinha mostrando aí qual é a nossa... qual a forma de trabalho da nossa laje armada em uma e duas direções. Então, só para vocês entenderem. Aqui nós temos uma laje armada em uma direção e eu tenho carregamentos aí distribuídos referente ao peso próprio, tudo que ela precisa suportar. Então... percebam que o que aconteceu? A laje, conforme ela foi deformando, foi sendo solicitada, ela tem uma pequena deformação, tá? Isso aqui é de maneira exagerada para a gente só entender o que está acontecendo com a laje, isso aqui obviamente que não acontece na realidade, tá? Nessa magnitude, tá? Nessa escala. E ela sendo armada em uma direção, veja só o que está acontecendo com as cajas. Essa laje fez com que as cargas caminhassem apenas para os apoios que estão na nossa direita e a nossa esquerda, que seriam os dois apoios dessa nossa laje. Então, todo o carregamento que estava aqui em cima caminhou apenas em uma direção. A direção vertical ou horizontal como vocês preferirem, ou direção X, direção Y, isso é a direção. Então, é uma única direção que se eu pegar, fizer uma linha ligando essas direções à ponta, a extremidade dessa linha é onde nós teremos cargas. então, qualquer elemento que eu tivesse, por exemplo, aqui ou aqui, esses elementos não estariam sendo solicitados. Então, toda a carga da minha laje está trabalhando, está caminhando na direção dessa linha azul que eu fiz aí para vocês. E por que é importante a gente saber disso? Porque, sabendo como esse elemento vai caminhar, essa carga vai caminhar dentro do elemento, eu sei, por exemplo, que a nossa, onde que eu tenho que colocar a nossa armadura e eu também começo a ter uma noção mais lógica do que são os vãos para a gente. Então, o que são essas lajes armadas em uma direção? Mais pra frente eu vou falar de novo, mas a laje armada em uma direção ela é aquela laje onde eu pego a maior dimensão dela e divido pela menor e esse valor dá maior do que 2. Então, de novo, eu pego a maior dimensão divido pela menor dimensão dela e se o resultado der maior do que 2 eu falo que é uma laje armada em uma direção. Por que saber disso? Então, por exemplo, vocês vão fazer uma laje lá de um corredor, uma biblioteca, alguma faculdade, uma escola, sei lá, aí você tem uma laje bem grande lá só que está cobrindo um corredor ou é suporte de um corredor. Essa laje você tem lá, por exemplo, de largura 1 metro. tal de uma dimensão da laje. Na outra direção você tem um vão de 20 metros. Qual que tem que ser o raciocínio de vocês? Primeiro, qual que é o vão dessa laje? Será que é 1 metro ou será que são uns 20 metros? Então, tem que pensar assim, a direção dessa laje, o vão dela é a forma que ela vai trabalhar. ela sendo uma laje maciça, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que se eu pegar ali os 20 metros e dividir por 1, dá 20, que é maior do que 2, então, ela vai armar em uma direção. Qual a direção? A menor, sempre. Então, quando você pensa em uma laje de 1 por 20, você maciça, então, você está falando assim, qual é o vão dessa laje? O vão da laje é de 1 metro. Ah, então, quer dizer que pode ter 20, 30, 40 metros no outro comprimento? Pode. Você não vai dimensionar nos 20, 30, 40 no outro comprimento. Sua laje vai trabalhar só na menor direção. Eu falo assim, a carga, ela é esperta e preguiçosa. Então, ela vai caminhar por onde eu tenho mais rigidez. Mais rigidez significa que eu vou colocar armadura para auxiliar o caminhamento dela ali. Então, vai dar mais rigidez para aquele vão. E ela vai caminhar pelos trajetos mais curtos. Então, por que eu, se eu estou ali no meio da laje? Por que eu vou caminhar 10 metros para chegar numa extremidade, sendo que eu posso caminhar 50 centímetros para chegar no ponto onde eu preciso descarregar? Então, a carga, ela vai caminhar no sentido sempre, sempre na menor direção. Então, de novo, se eu tenho uma laje de, vamos mudar aí, 2 metros por 6. Tá? Então, qual que é o vão? Eu vou, eu tenho que pensar em qual vão. Nossa, minha laje tem 6 metros para calcular a altura dela ou será que ela tem 2 metros? Não. Qual que é a direção principal da laje, então? Será que ela tem direção principal? Como ela está trabalhando? Primeiro, LA1D ou LA2D? Como é que eu descubro? Faço a maior dimensão dividido pela menor. D ou maior do que 2, ela é uma laje armada em uma direção. Se for armada em uma direção, ela será, obrigatoriamente, na direção menor. Tá? De novo, estamos falando de laje maciça. Se for uma laje de vigotas, uma laje pré-fabricada, ela trabalha do jeito que nós definimos. Da forma que eu colocar a vigota é a forma que ela vai trabalhar. Aí a geometria não entra mais nessa situação. Estamos falando de lajes maciças. Ok? Vamos dar continuidade aqui. O que aconteceu aqui? A laje agora é uma laje armada em duas direções. Essa laje armada em duas direções, como que ela está absorvendo essa carga? Essa carga ela está acontecendo em todas as vigas. Então, tem uma laje caindo carga para essa viga, para essa viga, para a viga aqui atrás e para essa daqui à direita. Então, ou seja, se nós falarmos em direções de novo, eu estou dizendo que essa minha laje está armada nessa direção e nessa direção. Ou seja, ainda, estou jogando carga para essa viga, estou jogando carga para essa viga, para essa viga e para esta viga. Eu jogo carga para todas as vigas que contornam a minha laje. Essa é uma laje armada em duas direções. A carga vai ser a mesma para todas as vigas? Não. Depende de algumas situações. De maneira simplificada, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar a relaçãozinha de marcos. É uma tabela que eu vou apresentar mais à frente. Mas, é possível que todas as vigas tenham a mesma carga? Está aí na mesma carga para todas as vigas? É possível. Obrigatoriamente, a minha laje tem que ser quadrada e tem que ter as mesmas vinculações. lembrando o que é vinculação. Vocês aprenderam ano passado, a vinculação são aqueles apoiozinhos que o professor desenhava para vocês nas barras. Então, precisa saber se aquela barra é apoiada, se ela é gastada, por exemplo, para diferenciar o quanto de carga está indo para cada uma dessas lajes. Ok, vamos apagar isso daqui. Bom, o cálculo nosso para as lajes armadas em uma direção nós vamos considerar o seguinte, tá? Fórmulas não precisam decorar, mas precisam saber aplicar. Então, nossa fórmula, se a laje for isolada, primeiro, entender o que é laje isolada. Laje isolada é aquela laje que eu não tenho nenhuma laje do lado. Vamos entender desse jeito primeiro. Então, eu não tenho nenhuma laje do lado. Significa que essa laje vai trabalhar no sistema bi-apoiado. Detalhe, estamos falando da laje armada em uma direção. Então, ela vai trabalhar no sistema bi-apoiado. Bi-apoiado é apenas momento positivo que está acontecendo na laje. Esse momento positivo que vai acontecer na nossa laje ela tem, significa que ela tem tração apenas na parte inferior da nossa laje. Então, se a gente pensar naquele sisteminha que o professor desenhava aí, perdão pela questão do alinhamento do mouse, mas, se vocês chegaram a fazer algum diagrama de momento fletor, vocês fizeram algo assim. Então, onde os apoiozinhos são as nossas vigas, e isso que eu fiz em azul é o diagrama de momento fletor, o que está isolando, o que está tracionando e a nossa laje. Conversamos um pouquinho disso nas nossas primeiras aulas, que eu brinquei lá do alongamento da gente fazer onde que está tendo tração. Então, o concreto não sendo bom a tração, ele é bom a compressão, então eu vou colocar armadura na nossa zona tracionada, que seria a zona de baixo, a parte de baixo. Então, portanto, apenas armadura na parte inferior. Esse momento positivo ele será representado pela letra M, de momento positivo. O cálculo desse momento positivo será dado pela seguinte equação. Momento é igual a Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Na engenharia, vocês forem perguntar na engenharia a fórmula que a maioria, todo mundo lá sabe. Pessoal, terceiro, quarto, quinto ano, a maioria guarda essa equação. É a equação mais utilizada por nós, que é L ao quadrado sobre 8. onde o nosso L é o vão. Ou seja, a distância, bastante atenção, é a distância da metade do apoio à metade do apoio da nossa laje. Bom, se a nossa laje apoia-se em viga, significa para nós, então, que esse L é a distância da metade de uma viga até a metade da outra viga. Obrigatoriamente, isso daqui para a nossa fórmula será em metros. tá certo? Então, esse é o nosso L. E o que seria esse nosso Q? Só cuidado aqui para não confundir. A tabela nossa coloca Q, só que esse Qzinho aqui que nós vamos trabalhar, isso aqui para nós equivale ao nosso P total. Então, nossa dimensionamento no nosso momento, ele depende do quê? Da carga total que a laje vai segurar, daí, do porquê que nós precisamos encontrar aquela carga total. Então, nós vamos aplicar aqui, multiplicado pelo vão ao quadrado dividido por 8. Isso vai dar o nosso momento. aqui é só para a gente achar ainda os valores do momento. Nós estamos dimensionando ainda a nossa laje. Nossa laje fica para o dimensionamento mesmo da tabela do KC ou formulário ou fórmula direta fica para a próxima aula. E aí, nós vamos chegar a um valor de momento. E a reação? A reação vai ser o nosso VX. Esse VX que vocês estão visualizando aqui é a reação de apoio. Ou seja, quanto de carga que a nossa laje manda para a nossa viga. Então, a nossa viga, que vai ser objeto do nosso estudo no outro trimestre, a nossa viga está suportando carga. Quais cargas? Peso próprio e reação da laje. Então, eu preciso saber quanto que a laje está jogando para a viga. Então, esse VX aqui é a reação que vai acontecer da nossa laje na nossa viga. Aqui, nesse bordo aqui e nesse bordo aqui é o que nós teremos o VX. E por que não tem nas outras? Porque é uma laje armada em uma direção. Sendo em uma direção, só temos carga em uma direção. Se nós pensarmos no plano cartesiano, nesse caso aqui nós só temos em Y. Então, as armaduras nossas principais estarão todas dispostas no sentido dessa coisinha verde. Então, depois nós vamos dimensionar e colocarmos as armaduras nessa direção aqui, que é a direção onde a nossa laje está armada. O vão da nossa laje, como já foi dito, é esse comprimento aqui, é o nosso L. E aí, a nossa carga, a nossa laje está jogando carga apenas para essa viga aqui e para essa viga. Quanto que vale cada uma dessas cargas vale o valor de Vx. O Vx é dado pelo quê? Q, que vai ser a nossa carga total multiplicado pelo vômen dividido por 2. Só isso. Bem tranquilo. Certo? Bom, e se a nossa laje não for do sistema isolada, que é essa que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, que é o que acontece na grande maioria dos nossos casos, das nossas edificações? significa que ela vai ter um engaste. Ela vai ter um engaste em uma dos bordos ou em todos os bordos, em algum bordo ela vai ter algum engastamento. Então, identifiquei a laje armada em uma direção e aí eu vou identificar um engaste. Como que eu identifico o engaste para a nossa laje armada das nossas lajes maciças? Como que eu identifico se tem engaste? Então, vamos pensar o seguinte. eu tenho deixa eu ver eu vou fazer aqui no cantinho aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma situação essa daqui ó. Tenho aqui uma uma laje à direita e uma laje à esquerda. Vou chamar aqui de L1 e vou chamar aqui de L2. então aqui é nosso L1 e aqui nosso L2. Nossa, está horrível. Mas dá para entender, né? Então, a laje à esquerda é L1 e a laje à direita é L2. Vamos supor o seguinte. Fizemos uma... Primeira coisa, nós vamos verificar sabendo que tudo é laje maciça nós vamos verificar a questão se a laje é armada em uma direção ou em duas. Então, fiz o cálculo vamos supor da L1 e identifiquei que ela é armada em uma direção. Se ela é em uma direção vai ser na menor direção por exemplo eu vou identificar que é na horizontal. E na laje L2 eu fiz o cálculo e verifiquei que ela é armada em duas direções. A simbologia que eu faço é assim, duas direções. Então, o que eu tenho que pensar agora? Eu tenho uma laje armada em uma e uma laje armada em duas. Poderia ter duas em uma direção ou duas em duas direções ou diferente. você vai analisar a viga que está dividindo as duas lajes. Então, eu vou analisar a laje 1 da laje 2. Então, eu vou analisar esse bordo aqui. Vou analisar isso daqui. Eu tenho que pensar assim, será que esse bordo está engastado? Então, será que o lado direito da minha laje L1 está engastado? Como que eu sei disso? As direções das lajes elas têm que uma apontar para a outra. Se acontecer isso, pode estar engastado ou vamos considerar estar engastado. Pode porque na engenharia a gente pode trabalhar com aquilo ali, podendo ou não ser engastado de acordo com a armadura que eu coloque. Aqui nós vamos trabalhar o seguinte, se a laje pode engastar, ela estará engastada. Então, pensa assim, eu tenho a direção da laje 1 na horizontal. Então, ela aponta para a laje para o 1 nada, que está na esquerda aqui e aponta para a laje 2. A laje 2 ela aponta para a laje 1, aponta para nada ali da direita, aponta para cima e aponta para baixo. Se a laje 1 aponta para a laje 2, a laje 2 também aponta para a laje 1, quer dizer que ambas estão engastadas. Então, se eu considerar a laje 1 aqui, ela seria uma laje assim, seria basicamente o que aparece do lado de cá apenas rotacionando a figura. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho um momento negativo. O que é momento negativo? É tração na parte de cima da minha laje. Se eu tenho tração na parte de cima, eu tenho que colocar armadura também em cima. Uma armadura que combata o momento, uma tração que está ali. Quanto vale esse momento negativo? Esse momento negativo nós vamos chamar de x. Esse momento negativo vale essa formulinha aqui. Menos, porque ele é negativo, para indicar que é superior, que ela é ao quadrado sobre 8. Opa, a mesma fórmula que está lá em cima. E aí, eu tenho também o positivo. O positivo sempre vai acontecer. Quanto vale o positivo? Que ela é ao quadrado dividido por 14,22. Ok? Bom, e aí eu tenho nossas reações. Vx e Vx'. Perceba que tem uma linhazinha aqui em cima. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que Vx é a nossa reação no apoio. Então, seria a nossa reação aqui, onde não tem engaste. Então, é apoio. Então, é essa reação. O V'x é a reação que acontece no engaste. Ou seja, o engaste puxa um pouquinho mais de carga. 5 QL por 8. E o Vx, 3 QL por 8. 5 com 3 dá 8. Tá? Que é o nosso divisor. Então, 5 oitavos vai para o engaste e 3 oitavos vai para o apoio. Ok? Se por acaso, tá? Você tem uma situação de uma laje do lado da outra, mas elas não, elas não estão uma apontando para a outra, tá? significa que você não consegue engastar. Tá? Então, um exemplo disso aí. Como que eu poderia ter essa situação? Vamos montar aqui, ó. Vamos apagar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um pano de laje aqui. Vou fazer isso daqui, ó. Não vai ficar bem na escala que eu queria. mas daí você fez o cálculo. Vamos fazer um pouquinho maior. Tem um pano de laje aí. Dois panos de laje. L1 em cima, L2 embaixo. E aí, na hora que eu faço o cálculo, eu descubro que a de cima é armada em uma direção e a de baixo também é armada em uma direção. Essa viga aqui, ó. O bordo de baixo de L1 superior de L2 está engastado? Não. Por quê? Porque a laje de 1 não aponta para a laje de 2. A laje de 2 também não aponta para a laje de 1. Então, aqui não é engaste. Então, são duas lajes isoladas. São duas lajes do sistema de cima. Se, por acaso, a laje de baixo estivesse assim, ó, e a de cima continuasse daquele jeito, o que nós temos? Nós temos o bordo onde a laje de 2 aponta para a 1, mas a 1 não aponta para a 2. Ou seja, não tem como engastar. Tá? Então, temos a laje de 1 aqui, temos a laje de 2 aqui embaixo. A laje de 1, ela aponta, ela quer engastar com a laje de 1, mas a laje de 2, aponta, ela quer engastar com a laje de 1, porque ela está apontando para a laje de 1, mas a laje de 1 não quer, não está mostrando, não está apontando para ela. Então, não tem. Tá? Quando uma não quer, as duas não engastam. Beleza? Então, as duas, obrigatoriamente, na direção, tem que estar apontando uma para a outra. Tá? Mais à frente, nós vamos fazer exercícios, tá? Onde vocês terão que identificar essa situação de vinculação de laje, de vão, tá? Vou fazer um exercício bem completo com vocês. Ok? Então, isso aqui é um outro modelo para a nossa laje. Então, laje isolada e laje engastada de um lado. A situação da laje engastada em dois lados, tá? Segue a mesma explicação do que foi mostrado anteriormente, da laje engastada de um lado. O que muda aqui é que nessa situação, nosso momento positivo é que L² sobre 24, nosso momento negativo é menos que L² sobre 12, o que você já sabe que significa a carga total. O L é o nosso vão teórico, tá? Que vai da metade de uma viga na metade da outra viga. Mesma explicação. E agora nós só temos o Vx linha. Perceba que é o mesmo sistema lá do nosso primeira, nossa primeira equação, que é a nossa laje isolada, que é L dividido por 2. Ok? Laje armada em duas direções, tá? O cálculo da laje armada em duas direções. O que nós temos que considerar inicialmente, tá? Nós vamos trabalhar com a tabela de Marcos. Como eu disse, temos outros modelos de dimensionamento, mas eu prefiro trabalhar com o Marcos. As considerações iniciais nossas. Os vão a serem utilizados, nós vamos chamar de Lx e Ly. Serão sempre valores teóricos. Ou seja, do centro de apoio ao centro do outro apoio, tá? Lages apoiam em vigas, então, da metade de uma viga à metade da outra. Sempre que houver laje adjacente, será considerado um borde engastado. Se uma laje apontar para a outra, nós vamos considerar que está engastado. ok? Nossa laje, nosso Lx sempre será a direção mais vinculada ou em caso de mesma quantidade de vínculos, o Lx será o nosso menor vão. Essa é a parte que pega, tá? Essa é a parte um pouquinho mais complicada, tá? Então, primeiro, tirem da cabeça de vocês o plano cartesiano, tá? Lx e Ly, que x é na horizontal e y é na vertical. Vocês olhando em planta, tirem isso da mente. O Lx pode ser qualquer um dos dois lados, das duas direções, tá? Pode ser que está na vertical, pode ser que esteja na horizontal, tá? Como eu sei quem que é Lx? Primeiro, o que que é o Lx? Lx, pra gente, vai ser o nosso vão principal. É esse vão que nós vamos usar na maioria das nossas equações, que daí vocês vão ver na outra aula. Esse nosso Lx, tá? Tem que ser devidamente determinado. se você determinar errado o valor do Lx, confundir, erra-se o exercício inteiro. Então, essa é a parte, talvez, a mais importante da laje armada em duas direções. Então, quem é Lx? Lx será sempre a direção mais vinculada. Então, vamos voltar aos desenhinhos aqui. No mouse é horrível desenhar, galera. Peço desculpas aí, mas vamos tentar. Olha só. Então, primeira situação. eu tenho uma laje assim, representada assim, tá? Um, ou seja, tudo bordos, é, todos bordos apoiados. Então, é uma laje isolada. Então, eu vou chamar isso daqui, por exemplo, eu vou falar que aqui vale, um, vou falar que aqui vale três, e vou falar que essa dimensão aqui embaixo vale quatro. tá? Então, vamos pensar o seguinte, vocês são arquitetos, vocês são bons de cortes, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar em dois cortes. Eu vou fazer um corte na horizontal e vou fazer um corte na vertical. Então, eu vou fazer um corte, na horizontal e vou fazer um corte, deixa eu desenhar ele primeiro para vocês não confundirem. Vou fazer um corte na horizontal. Corte na horizontal, então, eu vou desenhar a viga, vou colocar o apoio, perdão, a viga não, a laje, vou colocar o apoio dela aqui, que são as vigas. considera que esses três e esses quatro que eu passei já são vãos teóricos, como eu não estou demonstrando aí a espessura da viga, então já considere os vãos teóricos. então aqui eu tenho um vão de quatro metros. Aqui o vão é de quatro metros. E ali em cima eu vou ter a carga, que é essa carga vocês que vão determinar, aprender lá e comecei dessa aula que é aquela carga total. Então, a carga acontecendo aqui em cima, que é aquele sisteminha que vocês aprenderam a desenhar e calcular no ano passado. Vamos fazer agora um corte vertical. Vou olhar para cá. Aí eu vou desenhar o corte vertical, lembrando que está a nossa direita. Então, vou fazer o nosso corte vertical. A nossa laje, os nossos dois apoios. O vão na vertical é de três metros. E aí eu tenho a nossa carga distribuída ali também, que é a nossa carga da laje. Certo? Bom, qual dos dois, qual das duas direções é o nosso LX? Ou qual é o valor do nosso LX? É o quatro ou é o três? Qual que é a direção principal dessa laje? Percebam que agora se eu pegar a maior dimensão e dividir pela menor dá um valor menor do que dois. Lembra que se a gente pegar o maior valor e dividir pelo menor, se for maior do que dois, é uma laje armada em uma direção. Se for menor e igual a dois, é uma laje armada em duas direções. Se fosse em uma direção, o menor lado é o LX, a nossa dimensão principal, o nosso vão que nós vamos considerar somente aquele. Agora, nessa situação, como deu menor do que dois, tem menor ou igual a dois, então, laje armada em duas direções. Quem é o nosso LX que as nossas fórmulas são completamente dependentes desse LX? Quanto vale esse LX? Bom, primeiro, eu tenho que entender qual é a dimensão que eu vou olhar para esse LX. Então, olhando de novo o nosso último item ali, LX, será sempre a direção mais vinculada. opa, para aqui. O que significa direção mais vinculada? Vamos brincar o seguinte, vamos fazer um joguinho de pontos. Então, vamos pensar assim, apoio vale 1, engaste vale 2. Isso é hipotético, não existe dar valores para isso, mas só para talvez ser um pouco mais simples. Então, vamos pensar que apoio vale 1, engaste vale 2. Vamos olhar na direção X, ou perdão, vamos olhar na horizontal, não vamos falar em X e Y, vamos olhar na horizontal, que é esse primeiro corte aqui. Primeiro corte com vão de 4 metros. Quantos apoios nós temos? 2. Então, um apoio aqui à esquerda, um apoio à direita. Somando um ponto de um apoio com um ponto do outro, totaliza-se 2. Vamos olhar o corte na vertical. Um apoio à esquerda, um apoio à direita, 1 mais 1, nós temos 2. 2. Então, quem tem mais vínculos? Estou analisando justamente isso, questão de 1 e 2, o engasso de vapor, estou analisando vínculos. Quem tem mais vínculos? Não tem como. A pontuação deu a mesma. Quem está mais vinculado? As duas estão iguais, vale 2. Então, LX será sempre a direção mais vinculada. Opa, não deu mais vinculada, está a mesma coisa. Ah, não deu mais vinculada. Beleza, vamos continuar a leitura. Em caso de mesma quantidade de vínculos, a mesma pontuação que estou colocando para vocês, não confundam com quantidade de apoios, quantidade de vínculos, aquela que tiver a maior quantidade de vínculos, ou que der a maior pontuação nesse julguinho que eu falei para vocês, LX será o menor vão. Então, na horizontal vale 4, na vertical vale 3. Quem que é o menor vão? 3. Então, quem que é o nosso LX? O nosso LX é o nosso 3 metros. Então, se eu for montar aqui aquele símbolo que eu falei para vocês, aqui é o nosso LY e aqui em cima é o nosso LX. Essa explicação aqui acho que vocês vão ter que ver algumas vezes para entender. Beleza? É um processo mais demorado isso daqui mesmo, só que é fundamental. Então, fiz o corte em X, fiz um corte na horizontal, fiz um corte na vertical, dei pontos para os apoios ou engastes. Como deu empate, significa que o critério de desempate o menor vão é o LX. Então, o menor vão está na vertical. Então, o nosso LX vale 3 metros. Ok? Vou fazer uma outra situação aqui para vocês. Vamos tirar a pontuação que eu coloquei aqui. Vou deixar o mesmo vão ali. Vamos tirar a resposta que estava aqui. Ok? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu tenho o engaste aqui em cima. Vamos supor que tinha uma outra laje ali em cima que dava condição de engaste para a nossa laje. Então, eu fiz o corte em X, que é o corte na horizontal, que é esse primeiro aqui com 4 metros de vão. E agora, eu estou fazendo um corte na vertical. Então, o corte na vertical à esquerda, eu tenho apoio e à direita eu não tenho mais apoio. Na esquerda, na direita, agora, eu tenho um engaste. Então, se a gente fizer o cálculo novamente da pontuação apoio 1, então, o corte na horizontal somando, eu tenho 2. O corte na vertical apoio 1, engaste 2, somando, portanto, eu tenho 3. Quem quer mais vinculado? A direção vertical. Então, sendo a direção vertical, eu considero aqui o LX e considero aqui o nosso LY. Ô, professor, deu a mesma coisa do anterior. Sim, porque a gente estava fazendo de exemplos. Vamos fazer uma quantidade diferente? Agora, eu vou tirar o engastamento aqui de cima. Tiro o engastamento aqui de cima. Vou colocar o engastamento aqui. vamos supor que o lado esquerdo dessa laje tem uma outra laje que dê a condição de apoio, de engaste. Vou tirar essa situação de engaste aqui do nosso corte na vertical. E aí, como vocês já observaram, o nosso corte horizontal à esquerda, eu tenho o engaste. Então, vamos apagar a nossa direção aqui, LX, LY. Então, agora, corte na horizontal, engaste à esquerda, apoio à direita. 2 mais 1, 3. Na vertical, apoio e apoio, portanto, 2. Onde está mais engastado? Onde está mais vinculado? Ah, está mais vinculado à horizontal. Então, na horizontal, eu tenho o nosso LX, e na vertical, eu tenho o nosso LY. Então, numericamente falando, agora, nesse caso, quanto valeria LX? Nosso LX valeria 4. Nos dois exemplos anteriores, nosso LX valeria 3. Mais um exemplo. Eu vou agora fazer isso daqui. Vou considerar que essa laje tem engaste desse lado. e tem engaste aqui em cima também. Então, fazendo o corte na horizontal e fazendo o corte na vertical. O corte na horizontal tem engaste à esquerda e engaste à direita e o corte na vertical engaste na direita e apoio à esquerda. Então, se eu somar os vínculos engaste mais engaste 2 com 2, eu tenho 4. se eu somar na vertical, eu tenho apoio mais engaste que vale 3. Então, 4 maior ali do que 3, direção mais vinculada. Então, a direção mais vinculada para nós é que está na horizontal, portanto, o nosso LX está na horizontal e o nosso LY está na vertical. Numericamente falando, o nosso LX vale 4. E aí, só para a gente finalizar aqui para darmos continuidade, tenho aqui agora uma situação onde eu tenho engaste também na parte de baixo. Se eu tenho engaste também na parte de baixo, eu tenho dois engastes na direção X e dois engastes na horizontal e dois engastes na vertical. somando, eu tenho a pontuação que eu falei para vocês, 4, e na vertical 4. Deu empate. LX será sempre a direção mais vinculada, mas deu empate, então, não tem direção mais vinculada. Em caso de mesma quantidade de vínculos, mesma pontuação, LX será o menor vão. Então, quem quer o menor 3 ou 4? Nosso menor vão vale 3. Então, aqui está o nosso LX e aqui está o nosso LY. Então, numericamente falando, agora, quanto que vale o nosso LX? Vale 3. Beleza? Vocês provavelmente precisarão rever esse trechinho aqui, explicando essas vinculações que é de extrema importância. Então, fechando aqui os nossos, só eliminando isso daqui. E por que a gente precisa definir que é LX? Porque na hora que nós formos entrar na tabela de Marcos, o cálculo dos momentos vai levar em consideração a carga total e o LX. O LY não entra para o cálculo dos momentos fletores. Então, se você pegar o valor errado, você vai acabar calculando o momento errado, o que vai gerar um processo em cadeia. Então, vai errar o domínio que vai estar, vai errar qual que é o momento que está acontecendo, qual que é a armadura que vai precisar para essa laje. Tá certo? Então, na tabela de Marcos nós temos esses quatro modelos, perdão, esses seis modelos aqui de látex. Então, os quatro bordos apoiados, nós temos um único bordo engastado, nós temos dois bordos engastados, nós temos dois bordos adjacentes, no caso, três, dois bordos adjacentes engastados, dois bordos paralelos engastados, nós temos três bordos engastados e nós temos todos os bordos engastados. Nós vamos chamar de laje, caso um, dois, três, quatro, cinco e seis. Qual o caso da laje ou qual o tipo da laje? Tipo, normalmente a gente trabalha assim, tipo, se a laje é armada em uma ou em duas direções. Caso, se a laje é do de caso um, dois, três, quatro, cinco ou seis de marcos. Então, nosso roteiro de cálculo, nós temos que determinar os vãos teóricos das nossas lajes, primeiro, dado uma planta de forma para vocês, então, verificar o valor que é o vão livre mais metade das nossas vigas, determinar se a laje é armada em uma ou em duas direções, se for em uma direção, nós vamos verificar os vínculos, aplicar as equações e depois nós vamos fazer o que nós vamos chamar de planta de momento fletor e planta de reação de apoio. Se for uma laje armada em duas direções, nós vamos fazer um cálculo de Ly por Lx, ou maior pelo menor, vamos pensar em maior pelo menor, que é mais fácil. Então, nós vamos pegar o vão maior pelo vão menor, nós vamos verificar o tipo da laje que nós vamos trabalhar, as equações de marcos dentro da tabela, planta de momento fletor e planta de reação de apoio que eu vou ainda apresentar para vocês. Então, o que é essa planta de momento fletor? Eu vou juntar todas as nossas lajes e juntando todas as nossas lajes nós vamos montar esse diagrama, tá? Essa plantinha indicando quanto que vale um momento em uma direção e quanto que vale um momento na outra direção. Planta de reação de apoio, então, além dos momentos eu tenho as reações que cada laje vai enviar para cada uma das nossas vidas. E aí, nós temos situações onde nós temos momentos negativos, tá? Então, temos na laje à esquerda um momento M1, M2, são positivos. Na laje à direita M3, M4 e aí nós temos os negativos X1 e X2, que são valores que podem ser valores diferentes. As reações de apoio também, V1 para lajes que estão adjacentes, Certo? E aqui, por último, tá? Depois de nós montarmos aquela planta, nós vamos ainda continuar, tá? Tem uma parte de detalhamento aqui, ela está ficando bem extensa. Até achei que ia ficar menor do que 50 minutos, nós já estamos. Então, o que eu tinha prometido para vocês no início da nossa aula é falar sobre as nossas tabelas de cargas. Então, nessa nossa tabela de cargas, tá? Estou colocando aqui só uma parte dela, tá? Da nossa tabela, isso aqui é direto da nossa norma. Então, um exemplo aqui para vocês. Lá no nosso... No exercício que eu propus para vocês, eu falei que é uma sala de leitura de uma biblioteca. Aí vocês vão ver como é que acham, tá? Eu vou fazer formas análogas, tá? Então, obras residenciais. Deixa eu ver, aqui, ó. Item 11, edifícios residenciais. Se nós estivermos trabalhando com laje que vão suportar dormitório, sala, copa, cozinha ou banheiro, nós vamos usar 1,5 kN por metro quadrado, a unidade daqui em cima. Se for laje que vai suportar despensa, área de serviço ou lavanderia, nós vamos trabalhar com 2 kN por metro quadrado. Aí surge normalmente aquela dúvida. E se a laje for uma laje grande que vai suportar mais de um ambiente? Primeiro, isso pode acontecer? Pode. Eu não tenho a obrigação de ter uma laje sobre a sala ou uma laje para segurar a sala, uma sala, uma laje para segurar um quarto, uma laje... Não, eu posso ter uma única laje segurando um monte de coisa. Nesse caso, o que a gente faz? Eu recomendo, por praticidade, você considerar a situação com maior carga. Então, se a sua laje lá no projeto que você vai fazer vai suportar, por exemplo, uma carga de quarto e uma carga, por exemplo, de uma descenso, dispensa, então eu falo, considere tudo dispensa. Trabalhar a favor da segurança. Ok? Um outro exemplo aqui, vamos verificar para as nossas... Deixa eu pensar aqui... Escolas. Tá? Então, escolas é o nosso item 13. Então, o nosso item 13, se nós trabalharmos com anfiteatro, com assentos fixos, corredor ou sala de aula, nós vamos trabalhar com uma carga de 3 kN. Se for outros tipos de sala em escolas, por exemplo, sala administrativa, sala de atendimento, alguma coisa, 2 kN. Então, a norma pede numa sala de aula que nós consideremos aí 300 kg por metro quadrado, tá? São os 3 kN. Então, escritórios. Então, é um edifício de escritórios, é um edifício comercial. Então, esses escritórios, tá? Então, salas para uso geral e até o banheiro, 2 kN. Forros. O que significa forros? É uma laje que eu não tenho acesso a pessoas em cima, na parte superior. É uma laje de forro. Não vai ser piso para nada. É uma laje de forro. Não vou considerar nada de carga? Tem que considerar. Quanto que é a carga que você vai considerar? 50 kg por metro quadrado ou 0,5 kN. Perceito forro sem acesso a pessoas. Deixa eu ver uma outra. É... É... Clubes. Então, parceiro. Clubes porque tem bastante item, tá? Então, clubes, que é o item 7. Se for uma laje que vai suportar sala de refeições e de assembleias com assentos fixos, 3 kN. Se for sala de assembleia com assentos móveis, 4. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que eu posso pegar esse monte de assento e colocar ele tudo aglomerado em uma determinada região ou tirar do local e fazer com que as pessoas se aglomerem em tudo num canto, tá? Numa região. Então, 400 kg por metro quadrado. É... Salão de dança ou salão de esportes. Se for uma sala de dança, tem que considerar 500 kg por metro quadrado. Se for uma sala de bilhar ou for um banheiro, 2 kg por metro quadrado. Tá? A tabela é mais extensa, mas é só pra vocês entenderem como que vocês vão visualizar isso daqui. Tá certo? Pessoal, finalizamos aqui, então, essa aula. Bastante conteúdo novo, bastante teoria nova, bastante conceito novo. Revise, veja quantas vezes vocês precisarem e tirarei dúvida nas nossas lives e à disposição também nas redes sociais. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa aula. e até a próxima aula. E até a próxima aula. Obrigado.